As terras já foram colocadas em toda a extensão da avenida. Em alguns pontos, a terraplanagem já teve início. Mas mesmo assim, os moradores não acreditam que as obras de calçamento serão concluídas. Há mais de anos que eu moro aqui e nunca teve uma calçada decente para a população do bairro aqui. Talvez porque seja bairro, né? Se fosse centro da cidade já teria, né? Já que colocou a terra, tem que vir a amar ou finalmente fazer o asfalto, um asfalto, uma calçada bem feita, aí sim é um serviço. Isso aí é para enganar bobo, né? Só acredito vendo, entendeu? Porque não é a primeira vez que a gente vê esse movimento. Agora como é um ano de eleição, tudo pode acontecer. Além das curvas que prejudicam a visibilidade dos motoristas, a maioria passa em alta velocidade e quem dirige pela avenida também teme acidentes. A gente é surpreendido com pedestre, charrete, cavalo e o pessoal não tem por onde sair, né? Porque não tem acostamento, não tem passeio, não tem nada. Seu Hernandes, que mora no bairro há quase 30 anos, já presenciou inúmeros acidentes. Ah, já é uma meia dúzia, mais ou menos, já. E além da calçada, ele acredita que outras medidas de segurança devem ser tomadas. O primeiro acordo de fazer é quebrar a mola, os dois redutores, um aqui e o outro mais em cima um pouquinho. As obras de terraplanagem aqui na avenida começaram há uma semana. Ao todo são 1.500 metros de extensão e a previsão para término é daqui a um mês. Vão ser investidos cerca de 14 mil reais. A gente recebeu a determinação do prefeito e a solicitação da Secretaria de Serviços Públicos para contratar o processo e para fazer a lama e eu posso te dizer que vai ser feito. A secretária garante que se tudo correr dentro da normalidade, os moradores terão a calçada. O acerto de terraplanagem é um trabalho um pouco mais demorado e em seguida a lama asfálica é bastante rápida.